Oi, Catamiris do Resenha dos Sonhos, e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre alguns lançamentos de 2023 que vão ter que esperar 2024 pra serem lidos. Gente, não deu tempo, não deu tempo de ler tudo que tinha que ler em 2023. Eu fiz esse vídeo ano passado também, onde eu listei alguns livros que eu não ia conseguir ler em 2022, que eu queria ler em 2023, e felizmente eu venho aqui orgulhosamente dizer pra vocês que eu dei check em todas aquelas leituras, então ao ver aquele vídeo eu me senti motivada pra vir aqui contar pra vocês quais são esses títulos, né, esses livros que foram lançados esse ano e que eu pensei várias vezes em pegar, mas eles não couberam na minha tibiar. E assim, né, gente, eu acho que não tem como alguma coisa não ficar pra trás, mesmo pra quem lê bastante, que é o meu caso, tem sempre algum livro, algum lançamento que a gente não vai conseguir chegar, mas o bom é que a gente sempre tem uma oportunidade pra corrigir isso. E se tem uma coisa que a gente gosta de fazer quando o ano tá virando é estabelecer novas metas, criar novas listas, seja de desafios que você quer cumprir ou seja de livros aí pra entrar na sua tibiar do próximo ano. Inclusive, gente, eu tô doida pra revisitar o meu vídeo da minha tibiar de 50 livros pra ver o quão bem ou o quão mal eu me saí. Eu acho que eu me saí bem, mas vamos ter que esperar mais um pouquinho porque esse vídeo vai vir só em janeiro. Porém, mesmo que tenha aí alguns livros e algumas metas que não tenha dado tempo da gente chegar em 2023, tem coisa que dá tempo, sim, de resolver ainda esse ano. E uma dessas coisas é buscar formas de investir em você, no seu aperfeiçoamento. E pra colaborar com isso, eu tenho uma super dica pra passar pra vocês nesse vídeo. Durante o mês de dezembro, gente, a EBAC, que é uma escola de cursos online, está com descontos nos cursos de todas as áreas. Então, é uma oportunidade imperdível pra você já começar 2024 aprendendo ou aperfeiçoando aí alguma área que você tenha interesse. Eu que trabalho com criação de conteúdo, gosto muito das opções de audiovisual, design gráfico e marketing que a EBAC oferece. Porque a gente tem cursos que vão desde o roteiro, onde você aprende a literalmente colocar no papel as ideias que você tem na sua cabeça. Há cursos de fotografia, design gráfico, marketing digital, que são coisas que eu uso muito no meu dia a dia, nesse trabalho aqui, que eu atuo na internet. E um curso que é muito útil também é o de edição de filmes, né? Porque afinal de contas, se você tá vendo esse vídeo aqui, ele foi editado em algum momento e essa é uma skill que a gente tem que estar sempre aperfeiçoando e buscando novos conhecimentos e se atualizando também nas plataformas. Essas, gente, são opções que complementam algo que eu já faço, né? Então, que é o meu trabalho aqui enquanto criadora de conteúdo. E se você tem interesse de atuar nessa área, pode ser uma excelente porta de entrada pra você. Seja porque você quer virar um criador de conteúdo, né? Quer fazer disso uma profissão na área que for, ou se você quer trabalhar em outras áreas que são relacionadas, como freelancing e edição de vídeo, ou design gráfico, ou você quer trabalhar com marketing de redes sociais, você pode aplicar esses conhecimentos, então, que estão disponíveis nos cursos da EBAC. E, gente, apesar da praticidade do online, você também tem acesso à mentoria e à feedback, o que é super importante pra você ter um retorno da sua evolução, pra você saber como você tá indo, pra você tirar suas dúvidas também ao longo do curso. Esse aspecto da mentoria e do feedback individual, eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, porque acaba complementando aí a sua experiência de fazer o curso e de sentir que você realmente tá progredindo aí com o seu aprendizado. E, como eu falei pra vocês, tá rolando vários descontos no site deles, chegando a opções de 60% off. E eu ainda tenho um cupom, tá? Que vai te dar 200 reais de desconto na opção de curso que você escolher. E, ó, todas as opções de cursos da EBAC estão disponíveis pra parcelamento em até 24 vezes no boleto bancário. Então, você ganha desconto e ainda também tem opção de parcelamento. Então, gente, é só você acessar o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo e escolher, entre os mais de 150 cursos, aquele que mais se encaixa aí no que você tá buscando pra evolução da sua carreira, pro seu aperfeiçoamento, pra você que quer mudar seu posicionamento no mercado. E garantir que 2024 vai ser um ano que você vai tá correndo aí atrás das suas metas. O cupom, gente, é resenhando sonhos, tudo junto, em caixa alta. E, ó, esses 200 reais de desconto são cumulativos com os outros descontos que tão rolando no site. Então, de repente, você vai escolher um curso que já tá com 60% de desconto e, além desse 60%, você também vai poder aplicar o cupom e garantir mais 200 reais. Então, acessa o link aqui, aproveita e não deixe essa passar. E agora, bora falar, então, sobre esses seis livros que eu separei pra conversar com vocês que não tem o tempo de ler em 2023. Eu vou começar por um que eu tô bem triste. Eu tô bem triste porque eu vi coisas muito legais sobre esse livro. Eu fiquei muito feliz quando ele foi anunciado no Brasil. A capa foi polêmica. Mas não deu tempo. Eu pensei várias vezes em encaixar ele em alguma tibiar, mas não deu tempo. Eu não tirei nem do plástico. E eles estão falando de Trono de Jasmine. Inclusive, eu tô combinante hoje com o Trono de Jasmine com a minha camisetinha de Cruel Summer. Uma das minhas comprinhas da CCXP é da KAL. Essa estampa foi lá na mesinha dela que eu adquiri. Estou combinante. Estou combinante com o Trono de Jasmine. Eu sei que é uma história que a galera também curte muito. Eu não consegui chegar lá. O meu final do ano sempre dá uma embananada, assim. Eu sempre deixo algumas coisas. Ano que vem, isso vai ser uma coisa que eu vou mudar. Falando em metas, isso é uma coisa que eu vou mudar. Tem uns projetos que eu sempre deixo pro final do ano. Ano que vem, não. Ano que vem eu vou me preparar pra resolver essas coisas antes. Deixar o meu final do ano um pouco mais livre. Sabe? Mas eu também tô com um outro projetinho aí na minha cabeça. E eu tenho certeza que esse livro vai ano que vem. Eu espero que vá, inclusive, nesse projeto aí. Vamos ver o que acontece. Aquela coisa toda. Mas eu tô bem curiosa pra ler essa história. Tem tudo pra ser uma experiência bem legal aí. E aqui atrás fala que é uma princesa exilada em busca de vingança. Uma criada que possui uma poderosa magia proibida. Aliadas improváveis, elas se unirão em uma jornada desafiadora para acender as fagulhas da Revolução do Império. Se eu não me engano, a galera já anunciou aí a publicação do segundo. Eu acho que foi no vem aí deles que saiu alguma informação a respeito disso. Então, vamos de ler Trono de Jasmin em 2024. Gente, eu tô de tubiando às vezes ainda pra falar porque eu tô gripada. E eu ainda não consegui curar essa gripe. Semana passada eu não gravei nada. Essa semana, infelizmente, eu preciso gravar algumas coisas. Então, eu tô me esforçando pra conseguir falar. Vou até tomar uma águinha aqui. Porque eu demoro pra me recuperar depois que eu me gripo. Especialmente quando bate na minha garganta. Mas a primeira promessa do Festival de Promessas pra 2024 é Trono de Jasmin. A segunda promessa do Festival de Promessas é o lançamento que, assim, ó. Fazia anos que a galera tava pedindo esse livro aqui no Brasil. Fazia anos que tava esse Festival de Promessas, dessa publicação. E finalmente vem aí. Lá no Catarse, a gente tem uma pessoa, que é o Nicolas, que ele é embaixador desse livro. Inclusive, foi ele que me mandou o livro de presente. E se esse livro não for apocalíptico, entendeu? Um cinco estrelas favoritado, assim, babilônico. Algumas pessoas vão ter que responder por algumas coisas aí. E eu estou falando de Hyperion. Eu gostaria também de já ter lido esse livro desse ano. Eu sei que esse é um lançamento bem mais recente. Então, teria que efetivamente ser uma brecha aí na Tibiar. Mas como foi um livro muito aguardado, né? Infelizmente isso acontece também, né? Às vezes o ano vai passando e as editoras vão deixando várias publicações mais pro final do ano. E aí a gente tem um monte de coisa que vai sair em novembro, dezembro e a gente não vai conseguir pegar. Hyperion é um livro que eu espero muito pegar ano que vem. E eu espero que seja tudo aquilo que todo mundo que já panfletou esse livro diz que é. Aqui fala que é parte essencial de qualquer coleção de ficção científica. E que a inventividade de Simmons levou a ópera espacial a um novo patamar de poesia. Eu li pouca ficção científica em 2023 e é uma das coisas que eu gostaria de corrigir pro ano que vem. Falando nisso, os próximos dois livros da lista. O primeiro deles também é da Dona Aleph, que na verdade é o primeiro deles, mas na verdade é o terceiro desse livro. Que é A Herança dos Fantasmas de Rivers Solomon. Bom, eu li The Deep esse ano e foi assim catártico na minha vida. Eu adorei aquela novela e eu fiquei muito feliz quando vi o anúncio da Herança dos Fantasmas. Mas eu não consegui chegar nesse livro de jeito nenhum. Tentei colocar ele em votação de livro viajante. Não votaram pra eu poder ler esse livro. E aí ele ficou... Passou. Passou no meu ano. Eu não vou conseguir chegar nele porque agora eu tenho uma prioridade chamada. indicados ao Goodreads Choice Awards, que eu termino a minha TBR desse ano e começo a ser empreitada. E eu só pego outras coisas depois que eu terminar aquela lista gigante de livros. Então eu sei que eu não vou conseguir ler. E eu fiquei meio triste porque The Deep com certeza vai entrar nas minhas melhores leituras do ano. E eu fiquei muito feliz com essa publicação aqui. Então com certeza vai ser uma leitura que vai entrar pra minha TBR do ano que vem. Se eu não fizer de novo aquele vídeo gigante dos 50 livros, saibam que ele vai estar pairando aqui na promessa por causa desse vídeo aqui. Outra ficção científica que eu tava doida pra ler desde que eu ouvi falar. E me parece ser do estilo que eu gosto. Porque eu gosto dos clássicos. Gosto. Mas às vezes funciona melhor alguma coisa mais perdida em Marte. Assim, um negócio endwire. Eu gosto dos livros endwire. E aí, eu não sei se tem a ver, mas essa capa me faz pensar numa coisa mais contemporânea. Enquanto essas outras ficções científicas normalmente ou elas vão pensar num futuro onde algo aconteceu. Não que as evoluções que a gente vê em Perdida em Marte ou nos outros livros do Endwire não pense num futuro. Mas não é uma coisa que tá tudo transformado necessariamente, sabe? A gente ainda parte de uma coisa mais, né? E eu acho que esse livro, ele tem um pouco dessas características que me chamam a atenção. Eu sinto essa vibe desse livro e eu espero ter uma boa experiência com o Mike Seth. Esse livro aqui que vai ganhar adaptação, né? Eu acho que não lançou ainda. Foi super caipado lá fora. E eu fiquei feliz quando vi que a Planeta ia trazer pra cá, né? Planeta Minotauro. Mas aqui no Brasil eu não vi tanta gente comentando assim. Foi um lançamento agora do pós-bienal, né? Acho que de outubro, novembro. E eu também não vou conseguir chegar nele. A diagramação tá bem gostosinha. Olha o tamanho do número do capítulo. Parece ser um daqueles livros que eu sento de manhã e ali no meio da tarde já terminei. E é esse tipo de sensação gostosa de leitura que faz a gente ficar feliz, sabe? Então eu acho que essa vai ser uma leitura que eu com certeza vou correr pra resolver assim que abrir um espacinho aí. E entra também na lista aí de ficções científicas que eu deixei passar em 2023, mas que vou corrigir em 2024. O próximo livro, eu tinha até perdido as esperanças de que ele ia lançar esse ano, que também foi um festival de promessas desde o ano passado. Mas ele veio aí. E quando ele veio aí já não tinha mais o que fazer. Não cabia mais na TBR. É um livro relativamente grande, tá? De quase 600 páginas, que é Rosa Sanguinária. Esse aqui é o segundo livro dentro dessa série aqui. Os livros são independentes. Eu vi as pessoas falando que ainda assim é bom ler na ordem. Ainda não sei porque ainda não li. Talvez depois tenha algum período diferente. Mas diferente de Reis do Wild, onde a gente acompanha um grupo de mercenários homens aposentados, aqui a gente vai acompanhar um grupo de mulheres. E a gente viu essas mulheres no primeiro livro. Então, curiosa. Eu gostei de Reis do Wild, mas é um livro que, ao mesmo tempo, ele não entregou necessariamente tudo que eu gostei que ele tivesse me entregado. E eu acho que esse segundo aqui tem mais chance. Porque aquele livro é uma aventura, mas é muito mais sobre a relação dos personagens. E eu acho que o balanço podia ser um pouco melhor. Podia ser aventura e a relação dos personagens junto, assim, numa gangorra mais balançada, né? Balanceada. E aqui, eu acho que pode ser que a gente encontre isso. E as personagens mulheres também, obviamente, que quero lê-las. Eu li recentemente o The Adventures of Amina El-Siraf, que tem uma pegada bem parecida, só que lá a Amina é uma pirata. Ela já está aposentada também, ela já é uma personagem mais velha, assim. E aí ela precisa voltar ativa, e ela vai atrás dos membros da equipe dela. E lá eu achei a aventura e a relação dos personagens melhor distribuída no livro. E é o que eu quero encontrar em Rosa Sanguinária também. Eu sei que é uma pegada diferente esse livro. Pelo menos os Reis do Wild eram uma pegada diferente. Mas ainda assim, nessa... Na régua, é essa medida que eu estou esperando. Então, vem aí essa leitura em 2024, se tudo der certo. E aí, para finalizar, eu quero colocar aqui a minha maior frustração desse ano, que talvez eu ainda tente encaixar. Porque eu acho que eu vou ler esse livro para o Goodreads Choice Awards, para o vídeo de vencedores das categorias, que é o livro da Britney. Gente, eu comprei esse audiobook na pré-venda. E eu não consegui parar ter cinco horas da minha vida para ouvir a Britney. Isso me deixou frustrada. Esse livro ganhou a categoria de memoir, né? De livro de memórias do Goodreads Choice Awards. Então, pode ser que eu leia, acho que eu já tenho ele, né? Eu ainda não selecionei todos os que eu vou ler para esse vídeo separado. Eu só tenho separados da categoria de fantasia. Mas assim, frustradíssima comigo mesmo, que eu queria muito saber dessa fofoca. e eu deixei a fofoca passar e eu não me enterei nessa fofoca, sabe? Então, eu preciso muito me enterrar da fofoca da Britney. E se passar de 2023, com certeza do comecinho do ano que vem não vai passar, porque eu preciso saber o que aconteceu. E eu vi várias pessoas elogiando o livro dela, então, bem curiosa. E é isso, gente. Essas são as seis principais leituras que eu acredito que tenham ficado para trás aí em 2023, mas que eu vou me certificar de fazer essas leituras no ano que vem. Quero que vocês me contem aqui embaixo nos comentários quais são esses livros para vocês. Quais são aqueles livros que vocês passaram o ano inteiro prometendo que vocês iam ler? Ou aquele lançamento que dropou e você comprou na pré-venda, mas não leu, e agora o livro está aí te olhando, te cuidando, te fiscalizando. Eu quero saber. E não esquece de acessar o site da EBAC com o link que está aqui embaixo na descrição e garantir o seu curso aí para 2024 usando o nosso cupom garantindo desconto nessa oportunidade aí para aperfeiçoar algo que você já sabe ou aprender aí, algo novo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha e a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!